O professor Xavier Romão, que é engenheiro civil e professor da Faculdade de Engenharia de Vida Mercado do Porto, e como não me tem visto, as referências já conhecem de outros contextos, tem desenvolvido a sua atividade na área da avaliação de risco, na análise de segurança estrutural de condições existentes, em particular isto é muito importante o património cultural, aquilo que é da parte, eu acho que surgiu ao lado urbano, estou a dar aos estudantes de licenciatura o património, e ontem comecei com No Woman No Cry, porque reggae tornou-se património material da humanidade desde ontem, ao lado do fado e ao lado do canto da lentejana. Portanto, esta questão do património, eu sei que é baixo físico, mas é interessante, é um desafio, e há algo que tem uma história e que é relevante para a identidade, e outro exercício que pedia os alunos para fazerem é, estando em Coimbra, como é que se sente uma cidade que na alta e na baixa é património, isto tem inconsciência, olá, se tem inconsciência do impacto que isto tem na vivência da comunidade do país, é isso que o professor Xavier quer ir lá connosco, e continuando a apresentação, é um dos representantes nacionais no International Committee on Race Preparedness do ICOMUS, que é a entidade International Council on Modern Arts and Sites, que é a entidade reguladora internacional e é membro da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. Portanto, é um tema que me desinteressa muito, muito relevante, mas um bocadinho fora das preocupações do continente, de pessoas que ocorreiam a rua, as ruas de Coimbra, por exemplo, num património que sabem ou não ligam muito, que é da humanidade, e mais do que isso, que está sujeito, por exemplo, a Coimbra, não vai falar agora especificamente, e como um projeto que temos que apresentar, que se apresentou em Perjunte, com outras equipas, a ideia de que quão venenável é este património e a nova ideia de que o papel da comunidade é fundamental. Não se faz património, não se perpetua, não se transmite sem a participação da comunidade. Daquilo que nos toca, e doutoramento, claro, é fundamental das questões do território, do ordenamento e das políticas públicas. Sem mais, de longa, o título está ali, Desafios na Avaliação e Estão de Riscos em Património Cultural. Obrigada, bem-vindo, será o início de uma colaboração, que já temos. Nós não discutimos totalmente, é engraçado, só que se cabe em projeto, e agora, como honra, muito obrigado por teres vindo, e agora para Florence West. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou então aqui falar-vos um bocadinho de um tema que não é exatamente o mais habitual, já sei, o património cultural não é alvo de muitas discussões, em particular no contexto da gestão da vida. Para inicialmente falarmos, digamos, aquilo que é panorama atual, a tentativa de ser panorama atual, porque está sempre em evolução, e tentar focarmos aqui três pontos importantes que se levarem para a relação de risco, mas não só, digamos, também relevantes para a importância de se falar em património cultural, na gestão de risco, na prevenção, na mitigação desses riscos. Qual é que é, realmente, o ponto de situação em termos, não nacional, mas em termos internacionais para a gestão de património cultural? As preocupações são cada vez mais salientes, vai-se falando cada vez mais, isso é bom porque, digamos, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gestão de património cultural não se falava, digamos, no contexto da gestão de risco, na avaliação de risco, era, digamos, um tema que não se falava quase nada, e isso, felizmente, tem vindo a mudar. Temos vindo cada vez mais a ver o património cultural a ser mencionado, digamos, na maior parte das preocupações, protocolos, instituições que lidam com um estando de risco a nível internacional em múltiplos setores, património cultural começa a estar. Portanto, essas iniciativas, digamos, internacionais, começam efetivamente a ter um conjunto de objetivos ligados ao património cultural. Uma das iniciativas mais conhecidas, geralmente, de vocês, será o quadro Sendai para a redução de risco catástrofe, que tem aquelas 4 prioridades, não é? Vocês já caminharam sempre, portanto, cumprindo os riscos, atualizações governamentais, quais estão nos riscos, reduzir os riscos para a promoção da residência e melhorar a recuperação para catástrofe e estratégias da reconstrução. Na prioridade número 3, está claramente lá explícito que devem ser promover as ações para proteger ou fomentar a proteção de instituições culturais e outros locais entre as histórias patrimonial e religiões. Está lá? Explícito. Depois, mesmo nos indicadores para medir, digamos, eficácia da implementação de 4 Sendai, também há um conjunto de indicadores associado ao património cultural. Mas esta foi a primeira vez em que isto estava tão explícito. No quadro anterior, no quadro de Diogo, isso era assim uma coisa um bocadinho vaga e nunca houve verdadeiramente nada associado ao património cultural. E isto foi um marco importante, como vocês sabem, só em 2030 é que se voltar a discutir isto. Portanto, se não fosse em 2015, iam passar 15 anos até que se voltasse a discutir o assunto. E, portanto, 15 anos é muito tempo. Portanto, foi extremamente importante para o quadro internacional que este aspecto património cultural fosse explicitamente focado nos objetivos. Agora, qual é, digamos, a ferramenta que nós podemos usar para, digamos, desviar risco em património cultural? Sim. Na prática, é a ferramenta que podemos usar em qualquer outro contexto, em qualquer outro setor. É um ciclo de gestão de risco, não é? Vocês devem saber certamente que o ciclo de gestão de risco não tem uma definição única. Há dezenas deles. Todos eles estão certos, todos eles estão errados. Esta é a minha versão, se quiserem pensar assim. É uma versão mais simplificada e é aquela que eu acho que para mim funciona. Portanto, o ciclo de gestão de risco tem, genericamente, estes espaços gerais, a avaliação do risco, compreendendo geralmente a identificação do perigo, a relação de consequências, de vulnerabilidade e exiliência, a combinação do perigo e das vulnerabilidades para quantificar riscos. Esse risco depois tem de ser comunicado a alguém, ou seja, eu tenho de fazer o exercício de comunicar esse risco. Depois, alguém vai obter essa informação que eu vou comunicar e vai fazer uma análise e vai decidir qualquer coisa. Decidir qualquer coisa é fazer, mitigar o risco ou não fazer nada. E, portanto, com base naquilo que está, desta análise de má decisão, eu vou chegar a um ponto em que vou ter ou ações de mitigação e tratamento do risco, e a definição, por exemplo, também de meses de emergência, ou então, nada. Não faço nada e salvo aquele passo e passo diretamente para o último passo, que é um passo de controle-mitorização, que será controle-mitorização daquilo que eu implementei para mitigar o risco ou controle-mitorização daquilo que está, digamos, na rede de dados, sem eu ter que implementar nenhum tipo de ação-mitigação. Essas ações de controle-mitorização são mais aplicáveis para as situações em que eu estou ao que implementar ações de mitigação do risco, mas eu também tenho que ter, depois, aquelas ações de preparação para a emergência, que nós conhecemos como os simulacros e os treinos. Ou seja, se eu defino medidas de preparação para a emergência, eu tenho que as implementar, tenho que as aplicar e tenho que as treinar. E depois, sendo isto um ciclo, há aqui aquela questão importante que é, ao fim de algum tempo, eu tenho que voltar a fazer isto tudo, não é? Porque o risco vai se alterando ao longo do tempo, não é? De x em x tempo, tenho que fazer nova implementação desta avaliação do risco, caso contares no zero para nada, porque não posso fazer uma coisa hoje e ficar à espera que daqui a 5 anos seja tudo igual. Não, eu tenho que regularmente reimplementar isto. Bem, este ciclo de gestão de risco é uma parte do problema, não é? Uma parte, digamos, das nossas ferramentas, porque está intimamente ligado com aquilo que é o ciclo de gestão de catástrofe. Tem estas três grandes áreas. Normalmente, há dezenas de versões deste mesmo ciclo. Eu faço uma opção muito mais simplificada, que tem três pontos, em que, primeiro, o ciclo de gestão de risco está ligado a esta parte aqui amarela, que é, digamos, a zona de mitigação e preparação. Havendo aqui um evento, eu tenho que fazer uma ação de resposta, tenho uma grande zona de resposta, ao fim de algum tempo eu passo da resposta para a recuperação e, ao fim de algum tempo, passo da recuperação para o estado normal em que eu devo é fazer mitigação e preparação. Estas são as ferramentas básicas que nós temos para gerir risco, em qualquer contexto, incluindo património cultural. Agora, a questão aqui que se põe, e em património cultural isto é verdadeiramente importante, mas não é só património cultural, como vocês devem saber, só pode haver gestão de risco que se quem decide tiver alguma perceção do risco. Se não tiver, nada se passa. O analista de risco pode fazer aquilo que eu quiser, não sou eu que vou decidir, não sou eu que vou implementar nada, eu só dou a informação a quem vai poder decidir. Se esse alguém não tiver perceção, aquilo morre ali. Fica tudo na secretária, é um conjunto de documentos que têm informação, mas não passa de ali. Portanto, efetivamente, a perceção do risco é o ponto fraco da gestão, digamos, de risco. É aquela coisa que ninguém fala, mas é certamente o ponto fraco. Porquê? Depois já, a maior parte das pessoas não usam listas de risco, mas, tem uma perceção do perigo que é completamente desenquadrada da realidade. Não faz a mínima noção de que, de facto, alguma coisa é extremamente perigosa. Depois, temos uma muito reduzida perceção das consequências. É aquela coisa, a mim nunca me acontece nada, acontece sempre aos outros. Sempre somos todos assim. E genericamente, quando pensamos numa sociedade, é isso que vai acontecer. Quem tem que decidir acha que, ah, não vai ser isso tão mau, ou vocês tão... Estão a imaginar coisas. Não, mas essa é a verdade. Eles não têm a perceção daquilo que podem acontecer. Depois, temos, classicamente, uma atitude reativa em vez de proactiva. Genericamente, as nossas sociedades são assim. Estamos a tentar mudar isso, efetivamente, mas é um processo muito, muito, muito. Portanto, este é um monte de problema. E depois, vamos lá, temos aquela coisa que é a memória. A memória é muito curta, temos uma tendência para esquecer aquilo que o passado nos vai ensinando. E não é uma coisa, ah, isto foi há 50 anos, isto foi há 200 anos, não. Foi ano passado, se calhar, já não me lembro, não é? Todos nós temos esse problema. E um político nem tem esse problema, nem maior. É de 5 em 5 anos que ele pensa num problema, não é? Não é ano ano. Ora bem, estes são os pontos fracos que nós conhecemos e todos eles são ligados à perceção dos ricos. Portanto, no caso do património, já é tudo mais agravado ainda. Portanto, não é um setor prioritário. Não está na lista dos 5 mais. Não está. Eu compreendo que não esteja. Isto é um setor importante. Mas não é, efetivamente, um setor prioritário. Mesmo em termos internacionais, não há esta cultura da prevenção instalada no património cultural. Que é, se calhar, onde poderíamos ganhar mais. O que mais faz-se atuar na prevenção, no caso do património cultural, do que, de facto, na mitigação. Mas nem isso existe. A prevenção, a maioria, tem custos menores do que a mitigação. Mas essa cultura não está implementada. Isto é uma coisa que tem-se tentado mudar nos últimos 20, 25 anos e é um processo extremamente muito. Ok? E porquê em particular? Porquê que isto é assim? Porquê que essa questão surge? Porque nós não fazemos a mínima ideia daquilo que estamos a perder. Ou seja, o património que nós vamos perdendo, não temos noção. Não sabemos. É essa informação não é divulgada, não é conhecida. Se morrar bem, sabe-se logo. Mas, se perdemos qualquer coisa que não seja monumento da União Expo, ninguém sabe. Como se o património do mundo inteiro fosse só aquele que é da União Expo. Mas não é. Todos nós sabemos que o património cultural é muito mais do que isso. Não é uma lista de, pá, umas centenas largas de monumentos importantes, mas não é só isso. Se for da União Expo, sai notícias. Se não for, se calhar a União Expo. Portanto, esta é a questão fundamental. Nós não sabemos em que é o que se passa. E, portanto, quem ensina não sabe. E, portanto, é preciso, de facto, forçar esta cultura de prevenção, neste setor em particular, e a realçar estas perdas, digamos, dos anos dos eventos do passado. E, portanto, neste contexto, isto é só, digamos, uma questão de enquadramento, eu queria falar com vocês, ou de responder com vocês, alguns dos desafios, apenas três, porque há muitos mais, mas estes são os três que eu queria falar aqui um pouquinho com vocês hoje. Portanto, este desafio importante é enfrentar, no contexto de gestão de riscos, especificamente para o património cultural. O que é que temos que facilmente, rapidamente, mudar? Pode não ser fácil, porque certamente não será fácil, mas temos de tentar, pelo menos, atuar nestes três pontos. Primeiro, saber que o património cultural estamos efetivamente a perder. Segundo, conhecer e compreender riscos é que o património, efetivamente, está sujeito. Especie-se completamente absurda, não é? Pá, não é fácil de saber. Não, não é isso, não é fácil. Já vamos dizer que é tudo. Depois, comunicar eficazmente os riscos de património cultural. Esta é, se calhar, a tarefa mais complicada. Primeiro, depende de dados. Segundo, depende de conhecimento, técnica, metodologia. Esta depende da linguagem. Nós, na linguagem, somos péssimos. Nós somos o pior que há a falar. Nós somos os mais incertos, não é? Vocês já devem ter ouvido falar da incerteza, não é? Incerteza epistémica, aquela que está associada ao nível de conhecimento. Incerteza aleatória, que está associada àquilo que é, digamos, completamente aleatório, que não depende de nós, não é? É variável, não depende de nós. E, por termos de incerteza linguística, que é aquela que nós usamos para palavras. Um exemplo mais clássico. Já viram mapas que dizem baixo, médio e alto. O que é que o baixo quer dizer? O que é que o médio quer dizer? O que é que alto quer dizer? Depende de cada pessoa. Mas há outros problemas, não é? Mas aqui, a comunicação do risco é um aspecto fundamental. Nós vamos tentar, com a comunicação, limitar dois ou três aspectos que, por mim, são importantes e que são usados em outros setores, mas que é muito mais difícil de usar no setor de tratamento cultural, mas temos de tentar alterar isso, temos de investigar um pouco mais, tentar desenvolver algum tipo de procedimento que funcione. Para concorrer estes três pontos, digamos, se formam afirmamente sucinta. Primeiro, a questão daquilo que estamos a perder, digamos, em termos de património cultural sobre os catarsos. Sabemos ou não sabemos? Primeiro, esta coisa dos dados ou da informação que resulta de catarsos, sobre danos e perdas, é, neste momento, o novo santo grau. Aquela coitória ainda anda atrás. Para que é que isto serve? Serve para quatro pontos importantes. São fundamentais, hoje em dia, na nossa sociedade. Primeiro, para estabelecer compensações. Mecanismos de ajuda nacional, internacional, para os mercados seguros. As seguradoras vivem disto, basicamente. Como tem que saber o que é que se passa, tem que saber o que é que está a perder para estabelecer os prêmios. Depois, para um país, serve para fazer contabilidade. Para saber, de facto, é que eu tenho que, digamos, pensar em guardar se acontecer alguma coisa no futuro. Se voltar a repetir-se qualquer coisa no futuro, tenho que atualizar as minhas contas de despesas e receitas, etc. Depois, em termos de análises pós-evento, é fundamental para perceber se as políticas que eu estou a tentar implementar no terreno estão a resultar sim ou não, não é? Ou seja, estou a gastar dinheiro na mitigação, na prevenção, mas tenho que saber se estou a ter retorno ou não. Ou seja, aquilo que eu estou, efetivamente, a investir está a resultar. E depois, no contexto da análise de risco, digamos, é com esta informação, com este tipo de dados, que eu valido os meus modelos de risco, não é? Eu vou tentar simular eventos do passado, com base num modelo, não é? E tenho que ter dados que, digamos, alimentem esse modelo e me digam assim, que está a correr bem, está a correr mal, o modelo é bom ou não é bom. Para ver alguma coisa no futuro. Ok, então, mas, como é que isto está a acontecer? Em termos de patrimônio cultural, o que é que está, digamos, o que é que é perceptível, digamos, se posses fazer uma busca acerca de informação? Agora, agora, tirando as bases de dados nacionais, vamos pensar só, ou focar em termos internacionais, o que é que há? Os principais dados, as bases de dados globais, a ANADCAT, a SIGNA, a ANADCAT, enfim, todas aquelas que vocês certamente devem conhecer, não têm dados de patrimônio cultural. Não há. Zero. Literalmente. Tem muita coisa, mas patrimônio cultural não tem. Nenhuma. A nível nacional, algumas comemoram, mas na prática, em termos globais, não há informação. Ponto a C. Quando vocês veem estudo de gráficos, das perdas de grandes eventos, e não sei o que há alguns anos, se tem ideia de dados, só a informação que lá está, todos estes números estão aqui, zero patrimônio cultural. Nada. E do resto dos setores, a informação é muito parcial. É preciso ter essa noção. São perdas diretas, mas ainda assim, parciais. Ok? Mas esta informação é totalmente incompleta para refletir, digamos, o impacto de um determinado evento. Temos ter essa noção. Quando vos mostrarem gráficos de qualquer base de dados, tenham sempre a intenção que aquilo é muito parcial, muito incompleto. Sempre. Não é possível, honestamente, não estamos ainda naquela fase em que temos informação sobre tudo. Lá chegaremos um dia, mas não agora. Algumas bases de dados, digamos, nacionais, e algumas instituições destes países recolhem informação e até publicam parcialmente alguma informação. Vou citar aqui dois exemplos, mas enfim, são dois exemplos um bocadinho diferentes. Primeiro é a Itália, porque, enfim, são, digamos, talvez o país europeu que mais recolhe informação e de algumas regiões têm essa informação relativamente pública, de outras nem por isso. No caso, patrimônio cultural é unificado no Físico Medina România em 2012, a informação está toda lá. Portanto, cada pontinho vermelho, o vermelho corresponde a um monumento que foi efetivamente danificado. Os verdes são aqueles que eram naquela região, mas não foram danificados. E aqui é um outro exemplo das Filipinas. As Filipinas, não sei se sabem, mas têm, digamos, em termos de operação civil, um dos sistemas mais bem desenvolvidos em termos de gestão de informação. Tudo o que aconteceu no passado, nos últimos 5, 10 anos, está online. Têm relatórios, cada vez que há um evento qualquer, têm relatórios semanais, sobretudo. Portanto, também sabem que as Filipinas é o país mais desgraçado do mundo, não é? Aquilo não há semana nenhuma que aconteça qualquer coisa. Aquilo está sempre a cair. Há de ser uma tempestade, há de ser eventos fortes, há de ser uma cheia, há de ser qualquer coisa sempre há acontecendo as Filipinas. Portanto, eles têm aquilo, efetivamente, muito bem desenvolvido, por precisão. Porque a quantidade de eventos que eles têm está, efetivamente, bem implementado. Portanto, vocês têm informação, relatórios semanais sobre todos os eventos que acontecem. É um país muito grande e tem muita informação, efetivamente, disponível. Inclusive, quando há património edificado, têm alguma informação? Não muita, mas têm. Os outros não é isso. Esta informação vai-se conseguindo recolher em alguns casos. E depois temos as notícias, não é? Mas, como vocês sabem, os dados de notícias, hoje, estão online, não, mas já não estão. Portanto, esta informação parcial tem que se andar a buscar, tem que se fazer buscas em línguas próprias, enfim, não é fácil. Portanto, este é o panorama. Globais não têm nada, nacionais têm alguma coisa, alguns países e temos as notícias. Se andarmos, digamos, a buscar muita informação, a forçar aqui e a colar, lá vamos conseguir ter alguma representação, ainda que parcial, de alguns eventos. Mas é difícil. É muito difícil. Em grandes eventos, alguma coisa. Em pequenos eventos, muito menos. Ok. Portanto, o panorama, neste momento, é, epá, isto não está a funcionar. Se eu quero ter informação sobre o que se está a fazer, o patrimônio cultural é extremamente difícil, é uma tarefa muito incórdia. E não é uma questão de ser, ah, mas estamos à procura de informação sobre eventos há 15, 20 anos. Não. Só uma coisa do ano passado, epá, não tenho. Querem saber que o patrimônio cultural foi identificado entre drogas, dos seres de drogas? Não vão saber. Digo-vos, ninguém sabe. Há uma ideia de algumas coisas. Mas ninguém dá a ver ao terreno, se sim ou não. E também tenho dúvidas de alguém dá a ver. Não. Conta certo. Mas, enfim, isto é só um exemplo. Portanto, esta informação não está a ser recolhida. Tudo bem que podem dizer, mas isto é prioritário? Ah, se calhar é. Nós não estamos a ver bem a coisa. Ah, lá vamos dizer que é pouco. Portanto, isto é alguma informação que se consegue recolher com algum trabalho, algum gosto. Mas, na prática, na prática, o que eu te quero dizer é que, neste momento que eu não amei, não há registro sintomático do impacto da catástrofe de patrimônio cultural. Conta certo. Depois, a informação que existe está completamente dispersa por múltiplas entidades, não há coordenação nenhuma. Eu, para tirar alguma coisa sistematizada, tenho muitas dificuldades e consigo. Não há métodos, não há ferramentas, padrão, não há nada que me permitam fazer. É assim que eu devo fazer. Esta é a informação que é importante recolher. Não é isso. Ninguém se entende muito bem. Até esta questão. Portanto, com base nisto, isto já não é identificado agora, está feito de cada um dos anos atrás. Nós, finalmente, na Universidade do Porto, com um projeto que deve ser financiado agora, na última década, vamos ter algum orçamento para nos dedicar um pouco a isto, e tentar estabelecer aqui o investimento. Foi uma protocola da Folha de Informação, que este protocola já temos, e tentar desenvolver aqui uma base de dados que, à partida, possa, pelo menos, dar um primeiro caminho sobre como é que se deve fazer, como é que se pode recolher e alcanjar alguns eventos para os quais temos informação completa ou incompleta e mostrar a validade dessa informação. É igual a como vocês imaginam, manter uma base de dados no futuro, envolve recursos, não é? Porque é preciso, enfim, chegar à informação, validar a informação, triar a informação e meter-la a base de dados. Isto é um trabalho quase o tempo inteiro. Nós, neste momento, temos algum dinheiro para fazer um projeto, mas já sei que, no futuro, a grande dificuldade vai ser manter isto, não é? É assim, penso todo. Mas, a ideia é, se conseguirmos mostrar a importância disto, e que isto pode ser feito, então pode ser que alguém mais iluminado, ou alguma instituição mais caridosa, possa, digamos, querer financiar isto a longo do curso. Pois deve-se, então, se tornar, começa a ser, de facto, um standard, de alguma forma. Portanto, a ideia que eu vos queria vender é, de facto, muito tempo de patrimônio cultural, temos este problema, e a lógica é que esta base de dados, com base em eventos do futuro, possa, digamos, alimentar todo este processo de circunstão de risco, normalmente na avaliação, na análise de tomar decisão e na definição de medidas de mitigação. Portanto, esta é a lógica. Esta informação é útil para muita coisa. Portanto, se eu não a tiver, estou a perder, digamos, essa qualidade. Essa informação existe, mas há como ser catástrofe todos os dias, portanto, é só ir recolher essa informação e tratá-la. Ok? O primeiro desafio, então, vencer isto. Não é fácil. Segundo, conhecemos ou não e compreendemos ou não os riscos a que o patrimônio cultural está suspeito. Qual é que é o nosso ponto de partida do patrimônio cultural, em termos de avaliação? Primeiro, os patrimônios culturais são únicos, complexos e possuem múltiplos valores. Logo assim, não é logo fácil. Depois, o método de avaliação de risco mais detalhado, são realmente difíceis de aplicar o patrimônio cultural. Há uma questão importante daqui, que é que o patrimônio cultural são geralmente, em média, não é só em média, estamos a falar de construções, monumentos, enfim, coisas que existem há muitos anos. Há centenas de anos, para os quais temos muito pouca informação, por exemplo, acerca do processo construtivo. Materiais antigos, métodos de construção, tradicionais ou até antigos ou completamente extintos, em alguns casos, eu, se quiser modelar o que é um elemento físico daquilo, tenho muita dificuldade. Ou seja, nós pensamos que a engenharia tem muitas vezes resposta para tudo, mas não tem. Nós temos muito mais conhecimento do que o que tínhamos há 25 anos atrás, mas há coisas que ainda não conseguimos fazer. E um dos problemas no patrimônio cultural é, efetivamente, modelar o comportamento complexo desses elementos. Isto é uma dificuldade. Depois, há imenso patrimônio cultural em vez. São centenas e centenas e centenas de monumentos. Não consigo atuar em tudo, nem consigo fazer a avaliação de tudo, se calhar. Mas isto é um problema de escala. Depois, o que vocês todos conhecem, que é como outros setores, recursos são geralmente pouco, é pouco tempo, poucas pessoas, pouco dinheiro, é pouco de tudo. Portanto, tem que se fazer milagres com pouco. E depois, aquela questão que eu falei há pouco, que tem que ser feita regularmente. Eu não posso fazer uma avaliação agora e achar que aquilo vai durar para sempre. Portanto, estas são as questões grandes do patrimônio cultural. Algumas são específicas do patrimônio cultural, outras são também faladas por qualquer outro tipo de setor. Esta questão dos recursos e da atuação regular. Mas estas três primeiras, eu já sei que são mais críticas em patrimônio cultural. Eu consigo mudar um edifício cultural muito mais facilmente. Eu como uma igreja do século XV, ou do século XIV, ou do século X, ou pá. Qualquer coisa mais simples ainda do que isso. É muito mais difícil. Numericamente e fisicamente é tudo mais complexo. Portanto, isso é uma dificuldade. Portanto, percebemos as abordagens específicas. Esta é a grande questão aqui que eu quero chegar. Geneticamente, quais são as abordagens que eu tenho para avaliar o risco? Só aqui trazer um pouquinho para a discussão, coisas que vocês conhecem, mas, enfim, é quase como uma sismetização mental para mim. Portanto, eu já sei que a abordagem para avaliar o risco não pode ser dissociada da escala, dos objetivos e do processo de sessão onde esta avaliação vai ser inserida. Em caso de património, estamos a falar disto. A escala é um bem, seja ele imóvel ou móvel. Reparem, móvel é o quê? É um elemento de uma coleção, por exemplo. Uma estátua, por exemplo. O património cultural não é mesmo. Requer um tipo de análise completamente diferente de uma casa, de uma igreja, não é? Tem nada a ver. Portanto, temos a escala do bem. Ou temos a escala do conjunto. Pode ser uma área, uma região com vários bens, ou até uma coleção inteira. Logo, isso muda tudo. Depois temos a questão dos objetivos. Então, o que é que eu quero fazer, na verdade? Também é valido para outros setores, mas aqui em particular. Eu quero estabelecer políticas, estratégias de mitigação do risco. Neste caso, para entender o problema. Ou quero definir as medidas em si. Ou seja, quero resolver o problema. Ou só quero fazer para monitorizar a evolução de potenciais danos e perdas. Neste caso, eu não posso resolver o problema, mas quero ver se aquilo está a agravar ou não. Eu posso ter estes 3 objetivos. Ao mesmo tempo, posso só ter 1, posso só ter 2. E isto também tem que condicionar a forma que o meu valor é a risco. Não é? Em termos, por exemplo, de recurso que eu posso dispor para cada uma destas. Que analise só 2 tipos. Por exemplo, a questão do tipo património em análise. Ou seja, aqui temos 3 grandes tipos. Dois, e não se vai falando, o outro nem por isso. Património imóvel. E aqui no imóvel dividimos em mais 3 tipos. Temos o edificado, aquele que é mais comum, aquele que é mais visível. Temos o integrado. Basicamente, o integrado é o quê? Aquilo que está agarrado por qualquer coisa. Um azulejo ou um painel de azulejo numa casa é integrado nessa casa. A casa pode não valer nada e o painel de azulejo pode ser do século X, por exemplo. E ser muito valioso. Requer uma análise completamente diferente. Temos o natural. Também conta. Eu não posso analisar património natural como analiso património construído. É só muito diferente. Temos o móvel. Já está. Estão nas coleções. Um dos elementos mais comuns que nós conhecemos. E temos o imaterial. Que agora também está muito na forma. O que tem vogue é, provavelmente, aquele que menos trabalho tem dedicado a ele. Aquilo que é mais difícil. Lá está. É imaterial. Nem o consigo visualizar muitas vezes. Sei que ele existe. Mas analisá-lo. Analisar uma coisa que é imaterial é muito mais complexa, como deve imaginar. Portanto, requer abordar-lhe completamente diferente. Estas são os contextos e os panoramas aqui em volta. Quais são os métodos que nós conhecemos para os quais podemos analisar risco? Em vários setores, mas também em património cultural. Estas são as abordagens clássicas. O indivíduo geralmente tem três grandes abordagens. Quantitativas, semi-quantitativas e qualitativas. Eu vou aqui entrar em ganestado, mas aqui é a base que eu quero trazer para a discussão. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? O que é que eu posso fazer ou não posso fazer com valor? Primeiro. Quantos indivíduos são aqueles que são mais detalhados. São geralmente aqueles que nós conhecemos como sendo os comércios turbolísticos. Aqueles que necessitam de um elevado nível de modulação. Um elevado nível de conhecimento. Tem que ser geralmente aqueles que chamamos de um especialista. O que é que eu tenho como resultado? Uma probabilidade, uma perda expectável. Geralmente é aquele tipo de perda expectável. Geralmente será o resultado óptimo de uma análise de risco, mais complexa que seja. Seja ela em qualquer setor, qualquer serviço. Quais são as grandes questões destas abordagens? Preciso de um elevado nível de percepção técnica, de uma quantidade considerável de informação detalhada. Isto é difícil. Em património, como eu vos digo, a informação sobre o que existe é... Aparentemente dizer uma coisa fácil ou não é? Nos outros setores também não é, mas em património em particular digo-vos que não é. Então, muitas vezes, para saber ou para ter informação acerca daquilo que existe, eu tenho que destruir aquilo que existe. Se precisar de tirar uma amostra de um material, eu estou a destruir o bem, não é? Estou a destruir aquilo que estou a tentar proteger. Não é? Há esse revés da medida que nunca podemos esquecer. Fisicamente, o bem está aqui à minha frente. Eu posso conhecê-lo. Não. Eu, para conhecer, tenho que fazer prospecção desse bem. Fazer essa prospecção envolve, muitas vezes, danificar esse bem. Portanto, há aqui este equilíbrio difícil de, muitas vezes, controlar. E estas abordagens são aquelas que requerem, normalmente, mais recursos, menos económicos e tempo. Os semicontentativos são aqueles que está os mais bem extremos hoje em dia. São, portanto, aqueles que nós chamamos de indicadores determinísticos, que vão combinar vários fatores com o que contribui para o risco, não é? E que são classificados numericamente de acordo com descrições qualitativas. Nunca se esqueçam disso. É um número, sim. Mas, por trás daquele número, está uma descrição de qualquer coisa. Descrição de palavras. Tem aquele problema que eu vos disse. Nós estamos muito mal a usar palavras. Portanto, às vezes, a descrição não é, assim, muito clara. É um tipo de subjetivo, enfim. Ok. O resultado disto. Uma medida numérica, mas não é problema disto. E, ao quantificar o risco com estas medidas numéricas, geralmente, dão-lhe uma falsificação de fiabilidade. Isto é muito comum nas pessoas que estão a avaliar estes resultados. 5 é muito bom, 1 é muito mau. Só isso não diz nada. Mas, para pessoas que não são especialistas da área, 5 não diz muito mais do que 1. Ou que 3, ou que 4. Tem que ter qualquer coisa. Tem que ter uma descrição associada àquilo. Tem que saber o que é que 1 quer dizer. Com um não especialista, 5 é bom, está bem. Esta questão é que quem interpreta muitas vezes não sabe o que é que está a fazer. Porque não é da área. E não tem que saber quem vai comunicar essa formação e a ter, digamos, essa preocupação. Tem que explicar aquilo em termos que ele entende. Ora bem. Estes métodos são efetemas mais simples. São geralmente usados em problemas muito complexos em que abordagens são insuficientes. Para fazermos uma análise do risco completo. Isto é uma vantagem, efetivamente. Ou seja, quando não consigo fazer a abordagem máxima, posso tentar usar este tipo de abordagens. Bem, é um compromisso viável. Agora, o que temos que ter atenção é como é que depois o resultado é interpretável. Estes métodos têm uma outra grande vantagem. É que eu consigo desenvolver estas abordagens especificamente para um tipo de problema, para um tipo de construção, para um tipo de... sei lá. Para uma região é assim, para aquela região já será um pouco diferente. Eu posso adaptar estes métodos. Posso fazer abordagens muito específicas. Agora, cada vez que eu passo isto, eu já sei que a modulação é envolvável num certo grau de subjetividade. E a subjetividade nunca é muito bem vista. Mas, como vocês devem saber, o risco é independentemente subjetivo. Sempre. Tudo aquilo que fazem em análise de risco é subjetivo. E é preciso ter consciência disso e é preciso não ter problema nenhum em dizê-lo. É o que é. A partir do momento em que há algo que é incerto, eu vou admitir, vou sempre ter que fazer um raciocínio sobre algo que é incerto e se reacionar sempre subjetivo. Não há problema nenhum nisso. Mas é o que é. Finalmente, os métodos quantitativos. Bom, basicamente são indicadores que vão só combinar de forma qualitativa alguns fatores que contribuem para isto. Muito bem, ok. O que é que eu tenho? Uma medida qualitativa é o baixo, médio e alto. Quer dizer, mal disto. Eu, pelo menos, não gosto. Mas não tenho problema nenhum em que baixo, médio e alto sejam usados, desde que eu definha exatamente o que é que querem dizer. Não tenho problema nenhum. Ora bem. São os métodos quantitativos menos informativos porque não são quantitativos? Eu discordo disto, na verdade, porque eles são tão informativos como os outros. Desde que bem usados ou desde que bem implementados. Mas têm uma grande vantagem. É que muitas vezes conseguem incluir determinados atributos que não são possíveis de quantificar. Os outros não podem. Tudo aquilo que é intangível, eu aqui posso entender alguma forma. Os outros não conseguem. Ou têm muita, muita dificuldade em fazer. Portanto, esse tema, aparentemente, é uma vantagem. Geneticamente, são simples de aplicar. São os que envolvem menos recursos. Ok, isso é bom. E podem ser ouvidos de modo assim aplicados a qualquer tipo de problema em relação a risco. Mas também, naturalmente, são desperativos. Ok. Mas não são métodos que geralmente devemos descartar. Eles são, muitas vezes, descartados por serem aquela coisa Ah, qualitativo é tudo muito desperativo. Não. Têm muitas vantagens. E, em determinados contextos em que eu não tenho recursos para aplicar e preciso aplicar em larga escala, isto pode ser útil. Atenção. Simplificar. Não quer dizer fazer uma coisa que não tem detalhe. Não é que eu possa ter um método coletivo detalhado e ser simples de usar. Ok. São coisas um bocadinho diferentes. Agora bem. Como é que eu seleciono? A normalização é como em tudo. É a função dos recursos, dos dados e da admissão do objeto em análise. Eu tenho que fazer este balanceamento destes três fatores. E depois vou escolher. No caso do património, o que é que é aquilo que eu acho que deve ser, então, uma possível abordagem, digamos, a dois níveis. Há um primeiro nível, que será uma escala regional, se quiserem pensar assim. Em que eu tenho, novamente, uma avaliação do risco em que faço uma identificação de perigos. E esta aqui é provada a congruência, entre aspas, porque é porque não é numérica. Estou a definir a probabilidade numericamente. É algo que me diz se é provável ou não é provável. Faço uma análise da relevância do perigo. Ou seja, basicamente aquilo que muitas vezes é conhecido como desatabilidade. Depois faço uma análise da legalidade simplificada, mas com base em critérios escolares uniformes. Ou seja, que eu possa replicar a larga escala. A tal escala regional. E aqui tenho que envolver duas coisas fundamentais. Os critérios têm que refletir o comportamento físico e os danos e têm que refletir a perda de valor. Quando tiver isso, ou património, não é suficiente. Tem que ter problemas. Naturalmente, se o património, isto é que quando se fala património construído, se incluir património móvel, eu te posso incluir também alguma informação aqui dentro, em termos de danos e perda de valor. Se houver valor, em tudo que tenho. Com base daqui, há de seguir qualquer coisa que me permite duas coisas. Iarquizar património, em termos de o que é que é mais vulnerável, o que é que está mais em risco do que o outro. E especificar o que é que precisa de análises adicionais. Essas análises adicionais são, naturalmente, umas análises de nível 2 mais local, mais detalhadas. E aqui, novamente, vou ter os mesmos espaços, mas vou usar ferramentas mais detalhadas. Ou seja, identificação de perigo já que quero estabelecer por lugar de ocorrência. Na análise do laboratório já faz uma análise detalhada. e vou refletir os mesmos elementos, mas agora com uma modulação muito mais refinada. Novamente, se tiver património móvel, faço a mesma coisa, vou integrá-la na minha análise. Mas a questão é, na quantidade património que eu tenho, eu não consigo fazer esta análise refinada a tudo. Ok, não faço. Até estabelecer uma metodologia adequada para poder fazer uma análise regional que me permita, de facto, analisar tudo, de uma forma mais simples, hierarquizar-se, e dizer assim, ok, daqui para cima, não se preocupe, daqui para baixo tenho que me preocupar. Aqui para baixo posso passar agora o que é que eu faço em termos de nível local. Que tipo de análise é que eu posso fazer? Parece? Óbvio. Mas ninguém o faz. Ora bem, neste momento, o que é que estamos a fazer neste trabalho? A real deste trabalho, temos precisamente a trabalhar um bocado naquele nível 1. ou seja, com base num trabalho relativamente recente com a NPC, em que eles nos pediram precisamente algo, uma metodologia simplificada de poder analisar património cultural, naquele caso, em um contexto da relação de risco sísmico, dizer ao menos aqui uma metodologia qualitativa que me permite fazer essa primeira triagem. A metodologia considera todos os espaços clássicos, tem a probabilidade de coisa de perigo, as consequências de ocorrência, a vulnerabilidade do bem e a capacidade de recuperação após, digamos, um evento. Tem estes espaços todos e eu consigo qualificar todos estes espaços. Tem, digamos, um órgão geral, isto, por exemplo, não são mais um conjunto de perguntas sim, não, sim, não, e cada uma das perguntas tem um conjunto de detalhes e detalhes, algumas têm um formulário, outras nem por isso, mas enfim, é um conjunto de decisões que eu tenho que tomar e que me permitem estabelecer o nível 1 da qualidade e depois o nível de risco. Pronto, isto foi, claramente, desenvolvido para ser usado nas tais análises regionais de nível 1, onde eu posso fazer a análise de muitos bens culturais com poucos recursos. Agora, isto foi desenvolvido, enfim, para fazer este nosso formulário, isso e cá vais que requer mais detalhado, ou seja, isto é para nível 1. Esta metodologia, como eu estava a dizer, baseada naqueles programas naturais, e ela foi detalhada inicialmente para o risco sísmico. Neste momento, o que estamos a fazer naquele protocolo que o José P. deve-se ver como eu falei? Vamos agora alargar isto para outros casos. Primeiro alargar para outro tipo de perigos e depois para outro tipo de bens patrimoniais. A metodologia, inicialmente, cobra 4 tipos de bens patrimoniais, ou seja, 4 tipos de bens construídos. Vamos agora alargar isto para outros tipos e, em particular, para outros perigos. Ou seja, nomeadamente, cheias e incêndios são os nossos, digamos, preferidos neste momento. Tentar estabelecer, seguindo a mesma análise do fluxo de histograma, manter aquilo, só, digamos, alterar alguns dos formulários necessários para atender a outro tipo de mobilidade e a outro tipo de perigos. Basicamente é isto. Último ponto. A eficácia da comunicação do risco. Somos ou não somos eficazes a falar de risco e património cultural? Ora, como vocês devem saber, escolher uma medida para comunicar um risco que é facilmente interpretada pelos decisores é fundamental. Num processo de gestão de risco, se vocês não conseguirem fazer isso, já perderam a batalha. Basicamente, em tantos ela começar, se calhar. E o que vocês sabem se o património cultural, ao menos podem incluir, é que é um recurso fundamental para o crescimento inteligente, sustentável, inclusive, das sociedades. Isto parece um mochavão, mas é verdade. É um mochavão. Ponto. Mas também é verdade. Ora bem. Portanto, esta medida de risco ideal deve conseguir reproduzir a influência holística e distribuída no tempo. Isto é importante porque o património não é só hoje, há de ser para o futuro e vem do passado. Esta influência serve no tempo e no património cultural. Tendencialmente, o que a gente pensa e que está aqui no caso de uma forma de pergunta é, esta medida deve ou não reproduzir os valores do património cultural? Primeira coisa, o que é que são os valores do património cultural? Epá, tem, como em tudo, tem dezenas de definições possíveis. Tem aqui alguns que resultam, digamos, de cruzamento de três propostas diferentes. Ou seja, e há outras muitas mais. Há outras mais condensadas, outras ainda mais alargadas. Enfim, temos aqui a falar de múltiplos tipos de valores, não é? Agora, como é que eles se interrelacionam e, digamos, quantificam? Em relação a uma coisa mais simples, ok? Basicamente é isto. Os mesmos valores que estavam atrás, estão aqui agora organizados. Pensando que há um valor total, que agrega tudo, podemos dividir esse valor total em duas grandes categorias. Valores de uso, ou seja, aqueles que eu obtenho por utilização do património, e os valores não uso, aqueles que existem, quer eu utilizo o património, quer não utilizo. Os de uso, deviam ser ainda em dois tipos, os valores de uso extraativo e os não extraativo. Ou seja, de uso extraativo, eu tenho que ter uma atividade, outra melhor, consigo aqui quantificar qualquer coisa do ponto de vista económico. Portanto, está assim. Aqui, não consigo. Isto é social da utilização, mas eu aqui não consigo quantificar aquilo que eu ganho por utilizar o património, e isto é que, se calhar, não consigo. Ok? Depois temos aqueles que não uso, existência, opção, legado, espiritual, social, histórico, simbólico, autenticidade, temos aqueles todos. E há muitos outros. Ou conseguem-se definir outras categorias. Ora bem, como é que a gente pode ainda classificar estes valores? Ora bem, em termos de direitos e indireitos. O que é que é direto e o que é indireto? Ou seja, aqueles que existem lá ou aqueles que resultam de atividades secundárias? Ora bem, os não uso são todos diretos, existem lá. Fazem parte do património, não é? São uma característica desse património. Em termos dos valores do extrato e do mercado, se tiver, portanto, eles têm. Não esqueci. Há coisas que nunca foram transacionadas, portanto, ninguém sabe que tem valor de mercado. Mas aqueles que têm, fazem parte do valor direto. O valor estético também faz parte. É bonito ou não é? Não é uma coisa que depende de ser utilizado, não. Só vai ser bonito se lá for. Não. Aquilo é sempre bonito. E depois temos indiretos. O emprego. Muitas vezes o património cultural tem atividade económica. Portanto, gera emprego e, por vezes, também receitas. Vendo a bilhete, por exemplo, num museu ou numa visita de uma igreja. E depois temos aquele valor recreativo. Que é um valor, digamos, também indireto. Só tem valor recreativo se o utilizado. Ou seja, surge como, digamos, uma atividade resultante da utilização desse património. Mas mais do que esta questão de valor direto ou indireto, interessa-me também a questão do tangível ou intangível. O que é que eu consigo, efetivamente, quantificar? E que coisa complica-se? Porque todos aqueles que são mais, digamos, que vemos como mais diferentes no património cultural em relação ao resto, são todos intangíveis, não é? A única coisa que eu consigo quantificar é o valor do mercado, o emprego e a receita. Ou seja, isto é dinheiro, isto é, não sei. Este é que é o grande problema. É que isto é que é importante para a distinção do património cultural. E é aquilo que eu não consigo quantificar. Este é que é o grande desafio aqui. Bom, mas ainda estamos a falar de valores, não é? Mas a minha questão é, os valores do património cultural são aquilo que eu devo usar para estabelecer num dia de risco? Sim, não é? Pensar assim. Todos conhecem o Templo Romano de Abra, quem não conhece vai lá ver, que é um termo muito interessante, vale a pena, ok? E a pergunta que eu faço é, qual é o valor do Templo Romano de Abra? E não sabe. Mas a pergunta mais importante do que esta, é esta. Se acontecesse qualquer coisa e tivessem de perder aquelas 3 colunas, a pergunta que eu devo fazer é, quanto é que se perdeu do valor? Isto aconteceu. É muito? É pouco? É nenhum? Isto é que é a pergunta relevante. Precisa saber qual é que é a diferença de ter uma coisa e outra. Pode não ser nenhuma até, e não tem problema nenhum, mas é a pergunta relevante, não é? Fomos precisos, põe uma lista de riscos e, põe um precisos, esta é a pergunta definitivamente importante. É uma lista mais fácil. Quanto é que é o valor da Monalisa? Monalisa nunca foi vendida, nunca foi transacionada, só foi emprestada. Mesmo fizeram um seguro, na altura, com um valor absurdamente alto, o mais alto da história até hoje. Eu não refletia em qualquer tipo de realismo até que o de Volta Monalisa, mas pronto. Está lá. Então, isto é que acontecesse isto. Quanto é que se tinha perdido do valor? Era muito? Era pouco? Era todo? Nenhum? Então, podíamos ter ganho o valor, não é? Agora, quem tu vai lá ver, querem ver, não é? Então, podíamos ter ganho, não é? O valor, digamos, do número de vezes que tu iria vender para aumentar de repente, não é? Mas pronto. Esta é a questão que é importante. Quanto é que se perde do valor? O que é que eu preciso de saber? Ou seja, basicamente, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber a influência que o património tem num conjunto de atividades. Não é? Essa influência, eu preciso saber o diferencial. Bem, se tenho, tenho um conjunto de atividades que valem isto. Se não tenho, quanto é que é o diferencial que eu perco? Isto é que eu quero saber. Com o valor do património cultural, o seu valor, aquela que eu esqueço, nunca vão saber. E é importante partir desse princípio. Não é possível quantificar o valor do património cultural. Mas a perda de valor, talvez. Ou pelo menos qualquer coisa, equivalente. É melhor que nada. Não se esqueçam, neste momento não temos nada. Qualquer coisa que se consiga, é melhor. Não se esqueçam isto. Portanto, esta questão da medida de risco ideal para o património, não pode ser o valor. O património, se calhar, é a perda de valor. Isto é que significa isto. E dá a interesa intangível do património cultural. Uma medida de risco que apresenta a perda direta desse valor, deverá ser eminentemente coletativa. Está logo mal, não é? Porque os decisores pelo coletativo não gostam. Não dá nada. Quanto é que isso vale? Preciso saber em termos económicos. Coletativo não serve. Ok. Mas você está a ver outra forma, então. É lá. Bom. Curiosamente, em termos de património cultural, ao contrário de todos os setores, é mais fácil quantificar os efeitos em termos de efeitos indiretos. A parte de económicos e quantificar é mais fácil em termos de indiretos. Em todos os outros setores, é mais fácil em termos de indiretos. O indireto, sabemos que é importante e temos que andar à procura disso e temos que evoluir para incluir os efeitos dos custos indiretos ou das perdas indiretas na nossa análise de risco. Mas é muito difícil. O património cultural, com os efeitos diretos, esquece, logo, é zero, não vale a pena. Vamos agora para os indiretos. Então, é a partida mais fácil pensar nos efeitos indiretos. Ok? E, portanto, o que eu quero, então, é uma medida económica que vá maximizar o impacto, digamos, sobre os decisores, relativamente às perdas indiretas. E agora, o que é engraçado é que a gente começa a vir informação por aí fora correr, não é? Por exemplo, esta informação deste ano que a União Europeia foi lançando. Ou seja, temos a falar de número de empregos. 8.4 milhões de empregos no setor património cultural na Europa. Muita gente, não é? E isto representa 3.7% do emprego total na Europa. É muito melhor. E depois, aqui, mais uma coisa recente, não é? O valor em termos de sistemas de ecossistemas associado ao património cultural. Tem um valor entre 200 e 300 bilhões de euros. Não sei como é que geram este número, mas ela não vai a essa informação. Ou seja, esta questão do valor indireto existe. Ou está-se a falar cada vez mais. Vai ser uma coisa. Mais informação. Por exemplo, há uns tempos atrás, acho que eu saiu um estudo, que foi encomendado pela Câmara de Comércio de Mose e Bresa, a Itália, que basicamente fazia uma listagem dos monumentos mais valiosos na Europa. Não sei que metodologia é que o sabe, mas basicamente esta lista começou a correr na Europa. Vejam os números. Isto não é para vender torre e cá, naturalmente não. Na verdade, isto é valor indireto. Se acontecer qualquer coisa, é isto que eu perco. Vou ter-me a dizer que o Uber tem essas contas feitas. É de poucos museus que têm isso. Que é um volume de negócios anual, que é este nome. Nem imagino. Mas pronto. Ou seja, esta informação começa a aparecer, não é? E portanto, uma coisa que está muito bem a começar a desenvolver-se finalmente, são esta coisa dos medidores económicos baseados nas contas setuais de património cultural. Ok? O que é que é isso? Basicamente é uma contabilidade que cada bis pode fazer, quais as contas financeiras anuais e vai pescar a cada item de entrada, todo o livro de contabilidade. Ah, isto faz parte do património. Quanto é que é? Isto faz parte do património. Quanto é que é? Isto faz parte do património. Ou seja, vamos criar um conjunto de contas satélite para vários setores. Neste momento começa a haver o património. O turismo também já está em crescimento em larga escala. Há muitos países, digamos, a intervir a isto. O primeiro país a fazer isto foi o Canadá, curiosamente. E agora estamos claramente a evoluir para essa lógica. Vários países estão, cada vez mais, a fazer essa contabilidade e publicar essa informação. A Espanha, por exemplo, já faz isso. Tem publicações anuais sobre quanto é que é o valor de atividades ligadas ao património cultural. Seja ele móvel, bibliotecas, museus, etc. Não tem tudo. Mas tem alguma coisa. A alternativa é que não tem nada. Portanto, esta informação começa a aparecer. Portanto, eu vou, à partida, conseguindo ter alguns indicadores económicos desse valor. Ou daquilo que representa atividades económicas do património. E se eu perder esse património, eu perco essas atividades. Este indicador global é conhecido como valor acrescentado bruto. Da parte do património. É aquilo que depois vai aparecer nestas contras satélites. Portanto, eu consigo combinar isto, muitas vezes, com alguns outros indicadores para capturar, efetivamente, esse efeito do património cultural em termos económicos, digamos, nas contras nacionais. Ou até internacionais. Portanto, eu consigo, com base nisto, tentar convencer alguém da importância económica do património cultural. É claro que eu perco aquela coisa toda dos valores técnicos, valor social, valor histórico. Está bem. Mas isto está aqui. Está lá metido aqui dentro. Quero queiram, quero não queiram. Isto está lá metido. Porque o património é utilizado e gera, digamos, atividade económica por causa daqueles atributos. Não há dúvida. As pessoas vão aos anónimos não é porque calha. É porque tem valor histórico importante. Tem valor estético importante. Está em todos os guias. Vamos lá. Quero gerar receita. Quero gerar dinheiro. Gero dinheiro. Então, se os anónimos aparecerem, o que acontece àquela receita? Desaparece. Acabou. É uma conta muito simples. Deve ser feita. Ninguém faz, mas deve ser feita. Pode ser feita. Ok? Portanto, esta coisa do valor económico, podemos, pelo menos, ter um valor económico parcial dessas perdas. Não é valor real. É só um valor equivalente. Mas que eu posso usar para fazer comparações, por exemplo, entre regiões, mais de países até. O que é a parte interessante. A partir do momento que isto começa a passar para a escala internacional, de repente a gente tem interesse. Portanto, o que está aqui em jogo é estabelecer cada vez mais este valor económico equivalente com base neste indicador das contras satélites. E tentar estabelecer uma mitologia para, com base nisso e com base nas perdas físicas, tentar perceber o que é que eu estou, efetivamente, a perder deste valor económico, deste capital, digamos, económico que eu tenho, genericamente. Se não acontecer nada, tenho este capital económico que é a receita ou aquilo que resulta da atividade económica anual da sua património. Se eu tiver uma catástrofe qualquer, tenho uma redução. Quanto? De x, função de que? Função do dano física consigo qualificar, pelo menos. E quantificar em algum caso. Portanto, esta é a lógica. Este é um desafio, ainda de minimíssimo, não é? Uma coisa que está ainda muito no início, até porque neste momento ainda não há grandes regras sobre como fazer, digamos, esta contabilidade. Então, neste momento, está a desenvolver um guia, digamos, para se distribuir a nível mundial para que todos os países usem a mesma metodologia para quantificar esta informação, o valor rejeitado bruto, enfim, o que é que devem olhar, o que é que devem entrar, o que é que não devem dar. Então, está ainda um bocadinho no início, apesar das primeiras coisas que apareceram no Canadá já tem quase 10 anos. Mas isto é uma coisa de ser um processo facilmente. Para terminar, só um pequeno resumo rápido disto. Pronto. O que nós falamos aqui foi a tendência geral, ou seja, da importância património cultural no nível de iniciativas, instituições e programas internacionais da redução do risco. Para falarmos, não é? O património do DOS está, finalmente, lá de forma explícita, bem importante. Vimos que a prestação do risco é, efetivamente, um dos elementos mais importantes no ciclo gestão. Não só no património, mas em tudo, em todos os setores, é fundamental, mas em particular no património, porque é aquele elemento que é cada vez menos... Continuar sempre muito pouco falado, não é? Ou seja, sobre o qual nós temos muito pouca informação, normalmente é aquela questão das perdas. e aqueles três aspectos que eu falei com vocês aqui um pouco sobre... Nos quais é preciso mais desenvolvimento, mais investigação e, enfim, mais publicidade, digamos assim, porque eu sei que não é só para investigar, é preciso publicitar esta informação, a necessidade de haver esta informação, a necessidade de nós investirmos um pouco mais nestes aspectos. Portanto, a questão de metodologias que permitam contabilizar e sistematizar as perdas, inclusive, antes do passado, para sabermos o que é que vai nos atender. Forçamentos específicos para avaliar o risco em património cultural, ou seja, dada a vastíssima quantidade de elementos patrimoniais que nós temos e a sua diversidade e complexidade, temos de ter abordagens específicas, e aquelas questões de metodologias que pontificam o impacto económico de potenciais perdas no património cultural, de forma a podermos, efetivamente, comunicar riscos de forma ineficaz para quem tem decidido e para quem tem algum poder sobre fazer alguma coisa na redução e na mitigação desses riscos. É tudo.